Não acumule tarefas. Se livre de tudo aquilo que for rápido de ser executado. Faça aquilo que deve ser feito o quanto antes. O dever, a tarefa, é sempre algo doloroso que causa sofrimento. E quanto mais rápido você fizer, mais rápido você vai ficar livre. Quanto mais você prolonga, mais prolongado será o seu sofrimento. E mais aquilo vai ficar te martirizando. Por exemplo, se você tem uma tarefa que envolve retirar o lixo, não apostregue. Faça assim que percebe que é necessário. Isso te tomará em menos que dois minutos, por exemplo. Tudo aquilo que for imediato, principalmente, precisa ser rapidamente feito. Isso fará com que você possa se concentrar naquilo que realmente é mais importante, que demanda mais tempo. Seja em questões de produtividade, até mesmo de lazer. Essa dica também é conhecida pela regra dos dois minutos. Ou seja, tudo aquilo que pode ser realizado em menos de dois minutos, precisa ser realizado de forma instantânea, rápida. Isso evita a tão famigerada procrastinação. Gostou do conteúdo? Então curta, comente, compartilhe e sal para poder assistir novamente em uma outra oportunidade. Será isso também? Até a próxima.